Olá, estamos começando mais um Ideias e Ações. E hoje a gente vai falar sobre a importância da água. Será que o Brasil vai conseguir implantar uma agenda política da água? Isso em forma nacional. E local? O que a gente está fazendo para preservar esse bem? Para falar sobre esse assunto, a gente convidou Lu Pércio Ziroudo Antônio, que é presidente da Rede Brasil de Bacias, e Luiz Carlos Souza e Silva, que é doutor em Geografia e presidente do Fórum Nacional de Comitês de Bacias e Hidrográficas, que eu acho que é quem mais trata essa questão local aqui no estado de Sergipe. Mas aí a gente começa agora com a questão nacional, para depois a gente vai vir aqui para o local. Lu Pércio, a questão da água, qual é a evolução que você trata o Brasil nesse quesito? O Brasil vem fazendo coisas interessantes para preservar a água? Os livros de história mostram que a gente tem aí 13, 14% da água doce do mundo. Eu gostaria de ir um pouco mais além. A América do Sul, 400 milhões de habitantes, 5% da população mundial, ela detém 25% da água doce do mundo. Quer dizer, o potencial de água mundial, nós temos 25% dentro da América do Sul. Isso dá ao Brasil um protagonismo fantástico de comandar, de liderar um processo de boa gestão das águas em nosso país e na América do Sul, porque nós temos muitos rios que são transfronteiriços, que dividem países. Agora, dentro do Brasil a evolução tem sido boa nos últimos anos. A gente tem mudado muita legislação, alterado princípios, os estados têm se empenhado na boa gestão da água, até porque a água hoje é um fator, além de vida, evidentemente, de desenvolvimento. Sem água você não tem emprego, você não tem renda. Então, os governos estão começando a ficar muito preocupados com a questão de ter água em qualidade e disponibilidade dentro dos seus estados. Isso tem provocado, então, uma grande aceitação em você discutir mais a questão das águas dentro dos vários setores que existem. A água hoje, eu sempre digo que ela é tratada de forma periférica. Você fala transporte, energia, meio ambiente, saneamento, saúde. Você fala de água ali no cantinho. Ela tinha que ser a agenda central. A água tinha que ser a nossa agenda central. Mas as pessoas estão começando a incutir isso na sua mente e começando a participar dos processos de gestão. Que é esse o nosso grande motivo de estar dentro dos comitês de bacia, envolvendo a sociedade nas questões de discussão sobre água. Para participar, para que o Brasil discuta essa agenda política da água, que é uma coisa que se discute, se questiona e se critica muito também. É preciso dar participação da sociedade? É um tripé aí para a gente conseguir alavancar essa agenda política? A sociedade tem começado a iniciar um processo, a mudança comportamental da sociedade de forma organizada, participar nos processos de gestão. Ainda não é como a gente gostaria. A sociedade, em geral, ela sabe que a água é importante, mas ela fica sempre à mercê das decisões de governo, das decisões políticas de um prefeito, de um governador, de um presidente. Nós incentivamos que a sociedade participe, através dos comitês de bacia, através de associações de água, participe dos processos decisórios. Essa é a nossa grande luta. A sociedade cuidando da sua bacia hidrográfica, cuidando da água que está ali dentro, para que ela seja utilizada de forma racional. E por todos, sem privilegiar um setor ou outro, mas todos usando de uma forma racional. Com relação a essa questão das bacias aqui em Sergipe, a gente tem como carro-chefe, pelo menos dois deputados que discutem bastante esse tema aqui na Assembleia Legislativa. Que é a deputada Ana Lúcia e o deputado Francisco Gualberto. No que se refere à preservação desses rios sergipanos, como é que está a situação? Então, Sergipe é um estado que vive em regime de escassez hídrica. Nós temos muito pouca água para atender as demandas socioambientais, socioculturais e, principalmente, socioeconômicas. Sergipe é um estado que, infelizmente, depende do Rio São Francisco. E, na situação atual em que a gente está acompanhando as mudanças climáticas, a gente está percebendo uma evacuação muito grande do potencial hídrico do nosso estado. Onde a gente percebe o aumento da demanda, o aumento das necessidades por água e a redução da oferta. Então, essa equação não está batendo bem. Você tem um estado em que os pequenos córregos, pequenos rios, eles não atendem as demandas locais. E aí, se faz necessário fazer transposição de água, de uma bacia hidrográfica para outra, para atender não só as exigências atuais, como as futuras. Então, a gente está comprometendo as futuras gerações, está comprometendo o futuro da economia do estado com essa política atual de gestão de recursos hídricos, sem valorizar e sem priorizar a preservação. As ações, por exemplo, do parlamento, elas são incisivas. Nós precisamos do apoio da Assembleia Legislativa. Já temos uma bancada que pensa no ambiente. A deputada Ana Lúcia é uma protagonista disso, a gente sabe muito bem. Agora, se faz necessário levar à sociedade essa informação, levar à sociedade, trazer à sociedade para essa discussão, para esse cenário, porque se não houver envolvimento da sociedade, não é somente a legislação que vai resolver. Porque é uma mudança de consciência, é uma mudança de costume, é uma mudança de cultura. E isso requer bastante tempo e bastante ação. Com relação a essa questão de mudança de cultura, e aí a pergunta vai para os dois, parece que a população só se conscientiza da importância da água quando ela fica sem água. Quando chega o verão, quando chega o ciclo que cada um pode fazer, o rodízio da água. Então, parece que, infelizmente, nós brasileiros só nos damos a consciência da água quando a gente fica sem ela. Exatamente. Tem mudado já em algumas regiões do país, justamente que passaram por um processo de crise hídrica. Nós tivemos na região sudeste do estado de São Paulo uma questão muito forte de crise hídrica. O nordeste, há cinco anos, enfrenta, o semiárido enfrenta a pior crise já vivida nos últimos anos. Isso já tem provocado nas pessoas essa mudança de usar melhor a água, de cuidar melhor da água. O nosso grande problema é quando você volta a ter um pouco de fartura de água, as pessoas esquecerem dos seus costumes de não continuar a ter um uso melhor e sem desperdício. Então, temos que fazer essa mudança no Brasil de tal forma que ela fique perene, que as pessoas pensem em água como um bem que é finito, mas que precisa ser cuidado. Esse é o nosso grande trabalho de envolvimento, de discussão com todos os setores, não é só a agricultura, não é só a indústria. São todas as pessoas de todos os setores que precisam ter essa consciência. E aqui em Sergipe, nos casos como é que você também é? É o desafio, é um desafio diário, é um desafio muito grande envolver a água na agenda política. A gente quer fazer isso trazendo a legislação. Nós temos uma lei, a 3.870, barra 97, que gere os recursos ricos no Estado. E dentro dessa lei, que é uma réplica da lei federal, a 9.433, também de 97, mostra que ela traz como princípio o uso da água de forma participativa, a gestão da água, melhor dizendo, desculpa, de forma participativa e integrada. Se a gente conseguir fazer com que a sociedade participe de forma mais incisiva nas decisões do futuro dos recursos hídricos, a gente vai fazer com que as pessoas tenham mais consciência desse uso. Porque o que está faltando, ao meu ver, é esse uso racional. A consciência do uso racional para que a gente possa preservar o pouco que nós temos. Então, é uma tarefa, é um desafio muito grande, porque nós estamos acostumados, e aí o Lupeço falou muito bem, quando trata da questão da quantidade de água que tem o Brasil. Então, as nossas gerações anteriores, a minha, dos meus avós e outras mais, sempre soube que temos muita água. A gente aprendeu na escola que somos fartos de água. A gente incutiu isso no nosso âmago e faz com que passe de uma geração para outra essa ideia. Só que fisicamente a gente percebe que não é bem assim. Hoje a gente percebe que em algumas regiões, inclusive São Paulo, passou por uma crise hídrica sem precedentes. O próprio Nordeste vem acontecendo crises pontuais, tanto é que a gente está tendo que ampliar mais o leque do São Francisco. O Rio São Francisco já está penalizado demais. É um rio que atende a cinco estados na região Nordeste. Mas a quantidade de água que é retirada desse rio, com o pouco aporte de revitalização, o pouco que se tem em termos de gestão para trazer mais água para esse rio e possa atender todas essas demandas, a gente vê que está cada vez mais difícil, porque hoje o rio que tinha a outra hora uma vazão de 2.800 metros cúbicos por segundo está operando em 530 metros cúbicos por segundo. Então a redução foi drástica. As consequências são inúmeras, principalmente para a região do Baixo São Francisco, aqui entre Sergi e Pelas Ruas. Era essa questão que eu ia perguntar, principalmente ali para apriar, né? Que eu acho que é onde visivelmente se percebe, né? Todo o Baixo São Francisco, onde a partir da barragem de Xinguó até a Foz, a gente aqui em Sergi e Pelagoas vem sendo penalizado. De diversas formas. Tanto a captação de água para atender os sistemas de irrigação, como abastecimento público, como também do avanço da cunha salina. À medida que se reduz a vazão, diminui a sinergia do rio. E aí o mar avança. Hoje nós já temos monitorado cerca de 15 quilômetros ao longo do rio São Francisco, na sua Foz, com água salinizada. Isso muda completamente, não só a biota do rio, mas até a saúde das pessoas. Porque existem algumas comunidades que dependem dessa água para sobreviver. Então elas estão ingerindo água salgada e isso começa a comprometer a própria saúde das pessoas. Então veja que ponto a gente chegou em relação à gestão da água, em relação à importância que a gente tem que dar ao pouco que nós temos. Para os mecanismos de fiscalização, e aí eu falo na questão do rio, do Ministério Público Federal, o que é que precisa fazer? Porque as pessoas, infelizmente, primeiro se destrói para depois ter a consciência de que era preciso preservar. Preservar, não é? E para correr atrás de prejuízo, às vezes a gente nem consegue. Para que isso não aconteça, é preciso a interação da população que vive naquela região, em primeiro lugar, para ter aquele rio como dele, como central ali, aquela luta diária, constante, para que quando as coisas comecem a acontecer de uma interferência superior de determinadas políticas que se queiram fazer, que a população também interfira, que ela participe dessa luta? A população ribeirinha tem o rio como algo que lhe pertence, o sentimento do pertencimento. Isso faz com que as coisas comecem a mudar de figura. Mas se não houver um processo de mudança na educação, que eu entendo que a base de tudo isso é a educação, se você é um cidadão, se você está bem informado e bem informado sobre as questões que envolvem a sua vida, ou melhor, a sua qualidade de vida, você passa a ser uma pessoa mais antenada para essas questões. E hoje o foco da sociedade está no ambiente. Se fala muito em mudanças climáticas, se fala muito em aquecimento global, se fala muito em preservação das matas, se fala muito nas reduções das quantidades e qualidade de água. Porém, as pessoas ainda não absorveram da necessidade e importância que isso tem para o seu futuro. Então, eu acho que se nós tornarmos as nossas crianças mais informadas, torná-las cidadãs futuras, conscientes, com certeza a gente vai ter um ambiente muito melhor e uma qualidade de vida melhor para as gerações que virão. Na questão dos comitês ou dos fóruns, vocês trabalham essa questão educativa para ser um multiplicador? O grande trabalho é trabalhar essa questão educativa em todos os setores. Exemplo, a água antigamente se irrigava com uma perda de água fantástica. Hoje nós temos equipamentos desenvolvidos em que a perda de água na irrigação é muito pequena. E nós temos que continuar acelerando esse processo tecnológico para essa perda ser muito menor. A indústria, a gente força muito a indústria a trabalhar processos de reuso, discute processos de reuso, para que ela fique reutilizando a água de maneira que ela não agrida o rio na sua disponibilidade. Então, a indústria também está focada em entender esse processo e participar dessa coisa que é conjunta. E assim vai dentro do saneamento, perdas em sistemas de abastecimento de água que tem um nível altíssimo nas cidades. Trabalhamos para ter dispositivos que diminuam essa perda. Todos os segmentos estão envolvidos tentando buscar ter a disponibilidade e a qualidade aliada. Esse processo é um processo lento, porque o aculturamento das pessoas, ela vem a partir dos problemas. Então, em regiões, ainda que você tenha uma certa fartura de água, fica mais difícil você, por exemplo, envolver a mídia. A mídia não se envolve. Mas em regiões onde você tem falta de água, a mídia se envolve. Então, nós precisamos que a mídia se envolva a nível nacional para preservar o que já existe e também para combater o uso que não seja racional, uso com desperdício. Todos os segmentos estão se envolvendo através dos comitês de bacia e percebendo que a bacia tem que ser gerida por todos. Porque um uso preponderante é o de abastecimento público. Então, uma grande indústria, se tiver que ser penalizada no seu corte de água, ela vai ser pelo abastecimento público. Então, ela colabora dentro da bacia de uma maneira consensual, discutindo com todos os outros segmentos, para que todo mundo use racionalmente e tenha água. Então, esse processo de aculturamento, ele vem desde a criança, como o Luiz citou, que é o nosso futuro, mas também com aqueles que hoje se utilizam da água. Essas pessoas precisam entender que a água, volto a dizer, é um bem finito. Dentro da bacia, ela tem um limite. Um limite que eu até costumo dizer o seguinte, que a água é sempre a mesma. A água que existe em uma determinada bacia hidrográfica, em função do ciclo, é a que existia 200 anos atrás e vai existir daqui a 200 anos. Só que as populações, elas vão aumentar. Então, se elas não se conscientizam de que há cada vez mais maiores discussões, maiores poderes de gestão compartilhada tenham sendo feitos, no futuro, vai faltar água naquela bacia. A gente vai a um breve intervalo e volta já já, para falar sobre essa questão da água, sobre a importância da discussão, da preservação e da conscientização. Portanto, não saia daí, a gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.